As brincadeiras de mau gosto, segundo a estudante, começaram há quatro meses e não pararam mais. Quase que diariamente, ela ouve adjetivos que a incomodam. Ah, cabelo de bombril, sarará, cabelo de pico. Desmotivada com a escola, ela diz ainda que a gota d'água aconteceu na semana passada. Assim que entrou na sala de aula, logo após o recreio, a adolescente se deparou com a mochila e os livros molhados. E não foi só isso, eles estavam com cheiro de xixi. Ah, eu estava no recreio, aí dois meninos falaram que minha mochila estava pingando. Aí eu fui lá para ver o que era. Aí quando eu fui ver, estava pingando mesmo e eu fui ver era xixi. Aí eu pedi para a coordenadora ver, aí ela colocou a mão e falou que era água, só que eu vi que não era, porque estava fedendo. A menina e uma irmã mais nova, de oito anos, estudam nesta escola municipal no bairro São Pedro I, em Vitória. A mãe da estudante chegou a registrar um boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente contra uma coordenadora do colégio. Segundo ela, quando a filha procurou a funcionária para contar tudo o que estava passando, teria sido chamada de mentirosa. A mulher também teria ficado alterada e tratado a menina mal. Isso na frente de várias pessoas, inclusive de alguns alunos, o que deixou a estudante ainda mais constrangida. Entrei em contato com a Secretaria de Educação, só que assim, eles não me deram apoio nenhum, a escola também, a direção da escola, também não me deu apoio. E assim, eu me senti meio que sem saber o que fazer e sem saber o que procurar, sem saber quem acionar. Porque isso que está acontecendo com a minha filha não é a primeira vez, não é só com ela. E ela não vai mais estudar nesta escola o ano que vem, eu já vou tirar ela desta escola. E tem acontecido direto. Fomos até o colégio para tentar conversar com alguém da coordenação ou direção sobre esse caso. A coordenadora foi até a nossa equipe de reportagem, mas disse que não estava autorizada a dar entrevista sobre esse assunto. Aham, entendi. Então, é para entrar em contato com a Secretaria de Educação? Se aconteceu isso com ela, pode estar acontecendo coisa pior. E eles não podem fazer nada, porque nada é feito.